Como você se sente vendo assim, eu senti sempre te ajudando assim da hora e você te ajudou da forma que agiu? Que forma, Kaji? Que forma? Eu fiquei com o Marcelo depois de novo? Não. Ficando aquela minha ex há oito anos? Eu sempre fui homem com você e com vocês dois, sempre ajudei vocês dois. Todo mundo vê. Sim. Eu nunca na vida... Lá dentro com câmera, né? É, e aqui fora eu nunca falei um A de você. Lá dentro. Agora, depois do que você fez, eu falo, eu falo na sua cara. Pra mim, você é um cara sem caráter algum. Seu ego ferido te deixa achar que eu sou sem caráter. Porque eu falo com ela que é a minha ex há oito anos, eu tenho uma relação com ela de oito anos, e você se sente incomodado que você fez minha conversa com ela. Se eu tivesse com um ego ferido... A única coisa que eu falei com ela, eu falei... Deixa eu falar. Eu falei, Marcelo, você não está feliz com ele. Eu posso falar. Só isso. Não, não foi. Posso falar? Posso falar? Pode, claro. Por favor, obrigado. Eu não tenho nada a ver com o relacionamento de vocês dois, seja de oito anos a dez anos, mas uma coisa que eu tenho, posso ter 23, 22 ou 30 anos, é caráter. E a única coisa que eu tenho pra te dizer, eu nunca, foi o que eu falei pra todo mundo, o Lipe como amigo, ele é uma pessoa incrível. Quando mexe com cego, mexe com mulher, você sempre quer ser superior. Isso é verdade. Por quê? Isso é verdade. Você acha que eu estava com a comunidade de você estar com uma série? Dava. Nem um pouco. Dava. Porque se eu quisesse, eu estaria com ela. Eu falaria isso pra ela lá dentro. Eu chegava lá, ele quando a gente ficou... Foi isso que ele sempre falou pra todo mundo. Mas se eu quisesse, eu assumia meu relacionamento com ela lá dentro, irmão. Que relacionamento? Quando a gente estava ficando. A gente não podia, isso? Só que eu preferia ficar na putaria. Você foi um puta cara escroto com ela, você sabe disso. Eu fui um puta cara escroto lá dentro. E aqui fora, eu sou igual ao seu lá dentro. Você não, lá dentro você era um cara incrível. Aqui fora, irmão. Por quê? Ninguém fala com a mulher, irmão. Vamos supor que a casa inteira seja contra ela. Isso é por minha causa? É. Ou porque a galera enxergou em alma e que são vocês? Você colocou na cabeça da casa inteira que a fake era eu. Mas eu acho. Quando na verdade é você. Mas eu acho você fake. Você fala que sou eu porque na verdade é você. Mas eu acho você fake. Aqui fora a gente está vendo a verdade, né? Eu sou um puta amor, né? E o pessoal está... Nossa, parabéns. Você merece o óculos. Isso é grande. Parabéns. Que adoração. E lá dentro todo mundo tinha feio. Eu vou votar por você. Lá dentro todo mundo tinha feio. E aqui fora, na vida, o pessoal viu quem era de verdade e quem era de mentira. Mas quem é a gente? Quem é a gente? É a pessoa que estava comigo. Tava... Bel, pera aí. Pera, pera. Deixa eu falar. A pessoa que estava com você. A pessoa que estava com você. A única coisa que eu fiz foi defender vocês. A única coisa... Deixa eu falar. Deixa eu falar. Por favor, mano. Eu estou me segurando nisso desde tudo que está passando. Eu nunca abri a boca para falar de nada. Eu sempre olhei na sua cara, Marcele. Eu nunca namorei. Eu estava completamente apaixonado por você. Você sabe disso. Você sabia disso. E eu sempre fui seu amigo. A única coisa que eu fiz foi ajudar você com ela ou com a Iá. Eu nunca... Onde eu fui errado com ti, Gabriel? Eu nunca olhei na sua cara... Onde eu fui errado com ti, Gabriel? Eu posso falar, por favor. Onde eu fui errado com ti, Gabriel? Eu não colhei na sua cara e não fui homem. Eu sempre... Você nunca olhou na minha cara e pediu desculpa pelo que você fez. Eu tentei, Marcele. Eu tentei de tudo. Você acha que eu estou feliz de expor essa minha situação, de estar assim? Você acha que eu estou bem em casa? Você está recebendo print e eu. E o que eu passei? E o que eu tenho passado? Sendo trouxa da relação, não podendo falar nada. Porque eu não sou isso. Eu não preciso expor vocês. Eu não sou biscoiteiro. Eu nem vi a conversa. Eu não quero expor vocês. Eu nem vi a conversa. Eu nunca falei da Marcele. Não fica com o Biel. Eu falei, Marcele, você não está feliz com o Biel. Eu vi, caralho. Eu falei para a Marcele. Marcele, você está feliz com o Biel? Eu não estou te vendo feliz. Porque a Marcele, além de tudo, é minha amiga. Eu falo, você está feliz? Ela, cara, eu não gosto muito dele. Mas eu estou querendo aprender a gostar dele. Porque ele é uma pessoa que me faz muito bem. Eu falei, cara, faz o que você quiser. Qualquer coisa, estou aqui. Foi isso que rolou. Ele leu isso e se sentiu incomodado. Caralho, mano. Mas você... O Biel. 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 Olha para mim. Olha no meu olho. Por favor, não toque. Tá bom, olha no meu olho. Você mexeu no meu celular duas vezes. Você mexeu no meu celular... Errado. Não é errado você mexer no meu celular? Posso ter sido de errado. Você viu coisas que você não gostou. Você viu coisas que você não gostou. Você me pediu desculpa por eu não... Por ter metido no meu celular. Porque isso foi errado de mim. Eu te pedi desculpa. E depois de mim, de boa. Não, isso eu ia falar. Não, na segunda... Na segunda... Gabriel, a gente terminou. A gente terminou. Mas você falou o tempo inteiro. Eu vou sair. Vou deixar ele falar só assim. Na segunda, fica à vontade. É isso que você sempre fez. Vou sair. Eu não tenho nada para falar com você. Você morreu para mim. Porque as pessoas de um milagre... Vem aqui, Marcele. Tem que conversar, tem que resolver. Eu não consigo falar. Eu não sei a situação. Eu não sei o que você... Eu não consigo falar o meu, mas é sempre assim. Jesus.